O que foi? O que foi? Eu posso brincar aqui? Vamos, pode brincar. Tem certeza que não vai te incomodar não? Pode brincar, pô. Tranquilo, não vai me incomodar não. Ah, então deixa pra lá. Eu só queria me incomodar mesmo. O que foi? O que foi? Café ou chá? Hum, cafezinho, café. Errou, é Claudinho. Não, Tronco. Oi, Tietinho. Tá, a gente se encontra à noite então. É. Oi, Tietinho. Pera, só um minutinho. O que foi, Claudinho? Você sabe a coisa que eu sei fazer melhor? O que você faz de melhor? Sei lá. Eu sei mudar de assunto. Mudar de assunto? Que conversa é essa? É, eu também adoro nasanha. Ô, Claudinho, vai lá tomar seu remédio. Você não tá legal hoje não. Uhum. Alô. Não, meu sobrinho aqui que me chama o dia inteiro. Nossa, enche o saco. é bom ai. Tietinho. Tietinho, olha pra cá! Tietinho. Tietinho, titinho. Tio. Tio Tio O que que foi? Não, não, não